E você está te incomodando alguma coisa? Nossa! Incomodado! Alguém se mudem, eu fui embora! Exatamente! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, esse aqui é mais um vídeo no canal. Nossa, está fraco, hein? Está muito fraco, gente. É que está, na verdade, a sua dicção é ruim. Vai, Júlia! Eu falo um pouco enrolado. Eu falo um pouco enrolado, mas eu acho que vocês entendem. Entende, entende, entende. Então, pronto, acabou. Você tinha que decorar a nossa cabeça, mas eu nem tenho. Eu nem tenho, eu nem faço ainda. Mas hoje, gente, eu sou aqui com o Júnior porque assim, para quem não sabe, eu e o Vitor, a gente está meio... Eu não sei de nada. Está meio assim, eu não sei... Só sei que está um fazendo ciúme para o outro, que não sei o quê. Nem eu sei como que a gente está, para falar a verdade. Então hoje eu estou com o Júnior, eu preciso da sua ajuda. Tá bom, vim para ajudar e para... Na verdade, não parece ser um cupido do amor, mas até agora eu não consegui fazer nada. Só que agora você vai ser meio, tipo, acabar com a gente, ser um talarico, entendeu? Hum, tá. Então você vai... Não vai ser como cupido nesse vídeo. Tá, eu vou... O que a gente vai fazer então? Você. Eu vou dar em cima de você. Ah tá, menos mal então. Não, você também, você também. Eu não preciso ceder, né? Sim, você precisa. Porque o Vitor é muito seu amigo, você sabe. O Vitor é muito seu amigo. Então você vai lá, vai dar em cima, nós dois. E o Vitor não sei, quero ver se ele vai ficar com ciúmes ou se não vai, porque você viu os vídeos que ele estava fazendo com a Augusta, né? Que ele estava me trolando com a Augusta. Tá, eu vou ter que dar em cima de você também. É. Tá. Ah, não gostou muito disso não, né? Eu não gostei nem um pouco, na verdade. Porque não tem nada a ver. Tá bom. É brincadeira, é trollagem, não tem nada a ver. É, mas eu acho que ficar bravo, com certeza. Com certeza. Conheço o Vitor, eu acho que ficar bravo. Porque o Vitor, ele não, tipo assim, ele não consegue entender que se ele faz comigo, eu posso fazer com ele, daí ele não entende isso, né? Ele só quer fazer com a pessoa e ninguém faz nada pra ele. Mas, bora lá então. Vai fazer o quê? Fazer o quê? A gente não tem escolha. A gente não tem escolha. Todo mundo tá na cozinha, então vamos lá. Tá, mas a gente vai fazer na cozinha todo mundo? Todo mundo. Tu é louca, né, Juliana? Por que eu sou louca? É pra ficar legal. Tá bom, então eu vou fazer. Eu acho que não vai acontecer nada, não. É que eu que apanho daí, né? É, você já apanha, literalmente. Ó, você vai primeiro, aí depois eu vou. Tá, então eu já vou indo lá. Isso, eu já vou indo. Ai, eu tô com medo, porque eu não gosto de fazer essas coisas. Eu sou reverração do Vitor, tá? A gente vai lá, gente, na cadeira. Não é nada de mais. Eu acho que eu vou passar pelo Chico. Quebra! 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 Ai, neguinho, obrigado. Ó, dá um copinho aí pra mim também. Ô, tia, vem aqui, senão não vai ter nem a roupa demais. Eu também quero. Rapaz do céu! Ah, por Deus! Parece pentino aqui. Por que você tá tomando uma grafinha? Eu achei na geladeira, e eu mandei pra dentro. Dá um pouquinho, Pedro. Aí, tipo uma pigra. Roupa feda pigra. Quem tá te perguntando? Nossa! Nossa! Ninguém pediu pra sua opinião. Nossa! O que você é? Penelo pra rosa. Como que é? Penelo pra rosa? O que é? O que é? Eu tô brigando tanto. Ele veio chato mesmo. Pô, da minha água. Tá, pode pegar agora. Acabou, né? Acabou, né? Não, acabei. Agora aí, gente. Acabou mesmo. Um gatinho. Matou. Um abraço. Um abraço. Ei. Fofinho. O amor está numa taranã. Eita, filho. Agora você só escolhe o colar. Que abraço picante, hein? Que abraço picante, hein? Ai, não é louco. Que, mano? Um abraço só. É, foi garrafo. É, dur. O amor tá no ar, né, Julia? Agora só escolhe o colar. Nossa, que louco, tudo. Agora já falou. O amor está... O amor está... O amor está... O amor está... É só escolher o lado, ó. Ali ou ali. Ó. Ó, está cheiroso. Está cheirosinho. Tem gente que sentou na praia, mas hoje está cheiroso. Vamos ver. Vamos pegar um perfume. 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 Olha o que você usa, Luizinho. Hã? Eu tenho um vidro no Zayza. Caralho, pô. Você vai tomar no seu rabo, cara? Você vai usar assim? O que é isso, mano? Usa assim. Usa. 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 Não, seu... Que o Chorinho trouxe uma pele melhor. Ah, sei não. Ô, sabia que meus bois estão precisando de comida para minha pacientinha? Parece o Vitinho, né? Um boizinho. Que isso, gente? Você não falou que era amigo? Desgruda aí, rapaz. Ora. Oi, mãe. O Vitinho está com isso. Oi, Vitinho está com isso. Ela é amiga também. É uma coisa. É? Tá doido? Tá loucão, né? Por quê? Isso está te incomodando alguma coisa? É. O quê? Vai, vai. Caramba. É o meu lado ou dos outros? Ah, eu estou... Ah, é lá do lado. É a zoeira. Pula de cima do muro. O que tá tão, Vitor? Tá te incomodando? Vai embora. Nossa. Incomodado. Olha esse murinho. Foi embora. Exatamente. Relaxa, meu. Fica aí. Ah, Vitor. Não vai embora, querido. Não vai embora, não. Vai, vai de graça, Boizinho. Vitor, manda aqui. Para. Ele não temo, gente. Fala a língua dele. Tá brincando. Boizinho é bravo. Chega aí, Vitor. Tá viajando, mano. Eu tô entendendo ele. Eu tô. Eu tô. Eu tô. É, eu tô entendendo. Ah, meu. Só fica falando essas coisas. Pum. Cê querendo vai. Vai, cê. Cala a boca. E aí, o quê? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, tá bom. Quando eu crudo na água, você fica a puta da vida. Fica louca. Passado. Passado, velho. Passado, velho. Passado, velho. E outra, né? A gente faz trollando, nós aqui, né? A gente tem que ficar com ele, é? Não, eu tô falando que nós dois faz trollando. Você. Não, não. Deixa eu explicar. Nós estamos falando. Você é a santa desse dia, agora tá brigando com dois já? Eu tô. Não tô brigando com ninguém, não. Eu outro, mano. Ô, tia, esconde o bo... Meu tio, por Céu, mano. Mano, agora... Não, isso aqui. Gente, isso é ruim. Nem não tem com o meu quarto de bombom. Eu acho que você trouxe, com o meu bicho é bom. Vitor, senta aqui, mano. Aí, joga no chão ainda. Por quê? Você tá fogando, fica quieto, mano. Fogando o quê, mano? Ele é amigo. Você que tá viajando. Tá bom, viado. Não, fica quieto. Vai fazer um monte de bagulho. O que que você tá fazendo aí? É. É amigo. Isso aí não é coisa de amigo, é? Talvez é certo eu não sei. Ó, ele veio lá de balneário. Ele é só amigo. Vamos matar as coisas. É lá de balneário e colocou você no bicho. Eita. A Letícia é, Vitor? A Letícia é... A Letícia é... A Letícia é o homem mais bobo. A Letícia é... A amizade de... Vai perder... Peraí, chato. Oh, puta. Seja aí, ô Vitor. Não. Aí, chega aí, mano. Para, Vitor. Eu vou sair daqui. Vou dar. Vamos. Chega aí. Ah, vamos lá. Pode ir. Pode cair. Pode cair. Fala assim pro Junior. Fala assim pro Junior. Fala assim pro Junior. Amor a distância é igual o boi. Longe do rabo e pernuchinho. Não vem não, viado. Quando alguém ficar dando em cima da sua vida aí. Eu vou andar na galma. Ih, não. Ninguém dói. Ali ninguém dói em cima. Ali ninguém dói em cima. Sabe? Ah, não. É louco. É, Vitor? 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 Routes? 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 Janina, Drift? Veio um Drift da Corva. Não, viado. Passou lá o velho e levou embora. Ah, eu já pensei que ele foi embora agora. Se ele fosse depois, teria que ficar puto. Hã? Agora eu não vou ligar mesmo. Não vou ligar? Tá com um bico, parecendo tamando ar aí. Não, viado. Se eu ligar, serve pra mim estar em cima dele aqui. Iiiiiiih! Eu não sei se eu ligar. Eu não sei se eu ligar. Eu não sei se eu ligar. Eu nem ligar. Eu nem ligar. Eu tô vendo muito bem que eu ligar a mão aí. Sem ver que pau. Eu vou ligar esse barulho. Nossa. Olha lá. Você chegou? Você que tá doido? Lambeu, voltou. Oh, oh, explica só como o Vitor vai estar agora. O quê? Ops. As, as, as. É, vai estar assim? É, vai estar assim? Eu não tô ligado. Eu não tô ligado. Não sei se eu ligar. Você é muito ruim. Você tá ligado? Ele falou assim. Ele falou assim. Eu nem ligo. Tava picando. Nossa, Vitor. Eu tô incomodado assim. É? Eu não falo assim. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Não falo. Tudo que vai, volta. Entendeu? Então tipo assim. Eu não falo com ela. Alguém avisar. A Ana não faria isso. Não mesmo? Sabe? Na verdade eu nem tenho nada pra fazer com ela. É, então. Mas vamos sair dos dois. Qual que tem que fazer? Não, mas é brincadeira. Agora você pode ser cupido, tá? Se quiser. Posso? Pode. Eu agora vim pra fazer o meu papel. Ah. Ele queria ser cupido. Ele não queria ser. Cupido, querido. Capricho, não querido. O que que você falou? Você falou assim. Namora à distância. Não, igual vaca. Lante da água. Não aguentei. Não aguentei. Mas, gente, não tem nada. Relaxa, Vitinho. Relaxa. Tira a mão no touch me. Relaxa, relaxa, relaxa. Sai fora. O bicão. Olha o bicão. Eu não ligo. Que perfume você usa, falando a verdade? Não é uma milha. Ai, o churro não tá com cheiro de nada. É verdade. Tomei um banho hoje. Normal. O churro é normal. E essa meia faz três dias que ele tá usando? Não, faz quatro. Aí, ó. Olha o meu. Mas, você sabe? Porque ele é nojento. Oxi. Oxi. Não. Ah, foi fora. Olha, Vitinho. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? O Júnior tá com a dudinha? Não tá? É, mais ou menos. Eu vou mostrar uma coisa agora. Sou safado. Ih. Calma. O que que é? Sai. Deixa eu ver. Ô, Vitor. Eu quero ver também. O que que é? Nossa, eu acho que ela quer ficar contigo. Vixi. Ela mandou oi pra eles, viado. Vitor, não começa. Não acho que é o galão. Galão, não, tá? Realmente. Calma. 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 Calma mesmo, viado. Te mandou oi. Tá? Boa, Deus. Veste, viado. Por quê? Fidelidade? Podemos? Nossa. Nossa, é verdade. Tá, vai tá. Mas é brincadeira, tá, gente? Relaxa, Vitinho. Não falava que você resolveu. Brava, hein? Não, eu falava assim. Se o Júnior não fosse embora, eu tava lá em cima dele, já. É, peraí. É, peraí. É, peraí. Por que que você decidiu fazer isso logo, Vitinho? Porque ele fez comigo. Com a Augusta. Trollagem. Trollagem. Trollagem no fundo tem muito dinheiro. Fica quieto. Fica quieto. Mas é isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou e fui.